De português, oitenta de matemática e oitenta também de geografia. Ah, mas, mas, e isso é bom sinal, é? É bom sim, dona Lindo, obrigada. Nota máxima é cem. Ah, pronto. Que bom que é bom então, né? Dona Lindo, eu fiz questão de vir aqui pessoalmente trazer o boletim porque eu queria dizer para a senhora que o seu filho é um menino muito inteligente. É, eu sei mesmo o que a senhora está falando. Eu queria poder colaborar para garantir o futuro dele. Minha intenção... Eu podia ficar com ele. Se a senhora quisesse, se a senhora deixasse, eu sei que eu posso dar uma boa educação para ele. Mas a senhora está dizendo ficar com ele, assim, de que jeito? Eu posso adotar de papel passado. É só uma questão da gente... Olha, dona, eu estou muito satisfeita com a educação que a senhora está dando para o meu filho lá na sua escola. Eu agradeço de coração os elogios porque é sinal que ele está aproveitando a chance, né? É uma alegria para mim, mas é... Eu mesma que crio meus filhos. Eu só quero fazer dele alguém na vida. Oxi, mas ele já não é alguém. É Luiz, meu filho. A senhora vai impedir o seu filho de ter uma vida melhor? Não, de jeito nenhum. Luiz vai estudar, vai ter uma profissão. Ah, dona. A senhora não fica perreada assim, não, que aqui é tudo couro duro. Luiz? Pobreza mesmo a gente viu foi lá no norte, viu?